Muito bem, tu campeã! Muito bem! E está-me vendo? Estou-te vendo também! Estás todos à nota hoje! Estou! Gosta da minha camisa? Velha? Gosto! Não é velha, não! Tem ar de nova! Tem ar de nova? Você também tem ar de nova, minha amiga! Ah, eu também tenho! Graças a Deus! Você tem ar de... Tomaram-me muita gente ter a minha idade e ter a cara que eu tenho! Ai, querendo! Deus me livre de ter a sua cara logo! Olha, estamos em direto na Rádio Dom Bosco com a segunda hora de emissão das Manhãs de Ouro! Segunda hora de emissão das Manhãs de Ouro! Portanto, bom dia! Bom dia, Rádio Dom Bosco! O Sr. Paulinho Jorge, a Doutora Eva e mais o Sr. Adriano Engenheiro! O Sr. Doutor Engenheiro Adriano! Ai, não! É o Sr. Doutora Eva e o Sr. Engenheiro Adriano e o Sr. Arquiteto Paulo Jorge! É isso! Não! Jornalista agora! É o Sr. Doutor Jornalista Arquiteto Paulo Jorge! É isso tudo agora! Ai, se eu estou a ouvir! Ai, se eu estou a ouvir! Oh, Paulinho! Se me estivesses a ouvir! Está a ouvir! Quer dizer, deve estar! Não sei! Deve estar! Poderá não estar! E uma beijoca muito grande para a Dona Esmeraldinha de Dorma Marques! Está sempre na nossa companhia! Com certeza, minha querida amiga! Com certeza! Então está tudo bem? Está tudo! E comigo, quanto mais bebeu, é melhor! Eu sou como o vinho do Porto! Exatamente! É como o vinho do Porto! Eu sou como o uísque! Ai, olha! Não gosto! Não gosta do uísque? Não! E da aguardente? Também não! Só gosto da caipirinha! Isso eu adoro! Ai, a caipirinha! Mas a caipirinha tem tipo aguardente, Dona Volca! Mas eu gosto! Foi a Joaninha que me deu... Para... Para... Para o... Para o... Sim! Para o bar! No... 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 No Dani Bar! No Dani Bar! Sim, senhora! A sério! O Linda Moreira! Bom dia! Bom dia! Vou abrir a porta à tia que ela está ali a bater e está a esfregar o nariz na porta! Diga! Mande! Para o nosso Marcelo Alves! Mande! Mande! Faça a favor! Eu conto tudo do bom para ele, que a vida lhe sorria sempre, com muito sucesso e muitas coisas boas na vida dele que lhe acontecem! Exatamente! Bom dia! Vá abrir a porta, senhora! Bom dia! Ai, Jesus! Que se apaga a luz! Ai, a minha comadra sempre a de Tarazadinha! Sempre a mesma coisa! Sempre a de Tarazadinha! Bom dia! Estava a falar com o Sr. Doutor e o Zé, o das bonecas! O Doutor das bonecas! É, o Dr. Zé, bom dia! Estava... Você está cá dentro, nem me disse nada! Já está cá dentro, sim! Porra! Caramba! Quem é muito engraçado! 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 É como a ti! É! Olha que bonito! que tu és? Que linda! Tu falas de mim, mas tu és pior que a mim dez vezes! Para te dar ar, só vinho e ao guardiante! Ao guardiante? É que é para não morrer à sede? Olha, eu estive para não vir hoje, que eu estou muito mal do meu pé! É que o homem ontem contou-me umas coisas boas de ti, contou-me, que é o homem ontem! Ai contou-te, coitado dele! Contou-me, contou-me, e eu muito me enchi de rir, e eu muito me enchi de rir! Ai ingestes? Com essas coisas que... Tu és com mais vacas, ficas cheia, não é? Porque aquele ontem me... Ingestes de rir, ficaste cheia, é com mais vacas, fico cheia! Não, não venhas por esse lado! Olha, aquela língua, a minha língua, quando sai, são desasneiras, com mais! Tu não podes dizer-se não, o Paulinho, não te deixa falar, hein? Pois não, pois não me deixa, Sandra Catarino, bom dia! Hein? A Sandra Catarino que nos está a compadimentar, e o Sr. Alberto, tu gostavas de dar uma voltinha com o Sr. Alberto? Gostavas, gostavas, tu és fresquinha para passar, és, és o comadre! Tu que estás a dizer que eu não ouvi? Tu não ouviste? Não ouvi, estava a ver outra coisa! Lá 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 para os ouvidos, que caraca! É, mas não ouvi que eu estava a ver outra coisa, Jean! O que é que tu dissestes? Eu estava a dizer que tu gostavas de dar uma volta com o Sr. Alberto Ribeiro, gostavas... Ah, rapariga, tu tens juízos? Eu já vou a partir que ele tem a barriga como o teu homem! Tem a barriga grande como o teu Adão? E se tu já estás habituada? O meu... O meu homem é magro, não tem barriga nenhuma! O teu homem é amargo? Não é o que me disse ele! É? Não é o que me disse ele! Que ele pesa 98 quilos! Não foi o que ele me mandou! Ai, o teu Adão pesa 98 quilos? O teu marido, comadre! O teu marido! O teu marido! Não, senhor! Quem pesa 98 quilos é o Paulo Jorge! Ai! E esse aqui é co... 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 Tu és uma mulher muito natural, a gente olha para a tua cara, parece um pepino natural, tens assim o queijo comprido como os pepinos. Este sinal nasceu comigo e vai morrer comigo. Ai, então é com uma outra. A vir comigo para a cova. É com uma outra que diz que é irmã do meu élvio. É com uma outra que diz que é irmã do meu élvio. Quais delas? A Diana, eu conheço três. Não, não, não. Mas ele tem quatro, ele tem quatro, não tem seis. Ele tem seis irmãos raparigas. São duas gêmeas. E depois tem outras que é a... Deixa ver se eu sei. É a Diana, é a Marta, a outra é a Natália e depois tem outra que não me lembrou o nome. Ai, eu só conheço uma que está na Suíça. É a Diana, filha. Ah, está bem. É a Diana e eu, é. Olha, está aqui o Roy Alves, pois se pode andar a... Com o corneiro dele, tens o mesmo musica com ele, olha, tu podes andar com o corneiro dele. Cairo e Alves, e onde estás? Ah, tu não estás a ler? É dos corneiros, não é? É a cantiga do corneiro. É de Vila Real, é. Tu gostas da cantiga do corneiro? Gosto muito. É bonita, não é bonita? É bonita, eu gosto muito e faço muitas vezes. Ai, tu pões a cantiga do corneiro muitas vezes. Eu faço pessoas que me pedem, comadre. Ah sim? Olha, está aqui o rapaz, o Luís. É dizer bom dia para ti e para mim. Ai, o Luís, gosto muito. Um feijinho para Luís, um feijinho para Luís. Ah, Luís, meu amigo. Está Joana a dizer que é o Pepe. Quem é o Pepe? Quem é o Pepe? O Pepe? Quem é o Pepe? O Pepe? Não sei. O Pepe era... Era um... O de uma novela. Ai, eu não sei quem é o Pepe. Eu nunca conheço. O Pepe... Ai, ai, o Pepe é um jogador. Ai, é um jogadorinho. É, o Pepe é um jogador. Comadre. Ai, comadre. Olha, tu sabes o que quer isto de dizer? É sim. Tu sabes o que quer isto? Tu sabes o que quer isto de dizer? Olha para a minha mão. Não sei, filha. O que quer dizer isto? Não sei, filha. O que quer dizer isto? Não sei. É sim, é sim. É sim. É sim. É francês. O que quer isto de dizer? Não sei, filha. Não sei. Mas a Julinha Escaleira deve saber. Ai, a Julinha. Está aqui a Julinha. Bom dia. Olha, se está a dizer que o Pepe é o carneiro do Rui Alves. Ai, é o carneiro? É! O carneiro não tinha morrido? Não, não. Não, não, não. Ainda não morreu. Pode ser que morra, não é? Não, não. Fico comadre. E lá chocando assim para a cornada ao povo, lá o carneiro. Olha, comadre. A Julinha já acertou o que quer isto de dizer. Ai, Julinha. Você sabe francês. Ai, a Julinha sabe francês. O senhor doutor está por aqui uma coisa muito linda. Está, senhor doutor. Você está por aí, não é? Comadre. Bom dia, senhor doutor. O senhor doutor não pode falar contigo. Ele não gosta de ti. Ai, não, não, não. Você não gosta daquela, pois não olhe. Você não gosta daquela. Ai, eu nunca o vi. Ai, eu já o vi. É linda? É. Mas é gaga, sabe? É. Você não pode dar nada para deixar de ser gaga. Não. Ah, comadre. Então não digas isso. Ah, comadre. Que me embregode. Não dá para meter nada para o boca abaixo. Não, senhor doutor. Para ela deixar de ser gaga. Não há. Não há. Não há. Agora. A tua sogra? A minha sogra. A minha sogra morreu a tatuar, não a minha sogra. Ai, a tua sogra morreu. Já. Não há. Coitada da tua sogra também. Ela deve ter morrido por causa de tatuar tanto, não era? Ah, era. É quem tatura. Vai direitinho para o céu. Ah, comadre. Eu. Pouco. Coisa de bebê. Esses. Lá, 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 lá. E eu. A casa. Ai, como é que se chamava a tua sogra? Maria Celeste. Ai, era a senhora Celeste? Era. Ela quantos filhos tem? Tem oito. Carambas, porra. Esqueceu. Gostava bem de brincar também. Gostava muito, comadre. O meu Adão foi o último, por isso foi picado e chama-se Adão Fernandes. Ah, sim? Ah, então já morreram cunhados? Não, senhor. Ainda estão todos vivos? Estão ainda todos vivos. Que idade tem teu homem? 62. E o teu cunhado mais velho quantos tem? Não é que sei. Não sei quantos anos. Ah, já sei. Oito. Tenta anos. Caramba, está velho o homem. É uma rapariga. Só há uma rapariga. Ai, é uma senhora. Só há uma senhora. Tu não te dás bem com ela, pai, não? Bom, muito bem. Dás? Admira-me. Ninguém está bem contigo. Não. Ah, comadre. É sério. Não digas isso. Que as pessoas aqui é que acreditam-se tudo. Então, e é verdade, hein? Pois é assim. Ai, Olga. Não sei como tu aturas aquela mulher ordinária. Eu digo. Não é nada. Aquilo é só ler. E ela tem. Não é nada. É verdade, senhora. É verdade, senhora. E você queres pintar? Pois é. Está lindo assim, hein? Não, é o senhor doutor. Queres pintar? Queres pintar as beixas? Quero-me, mas os homens não pintam. Há alguns homens que pintam. Ai, há homens que pintam, pois há. Ai, ai, ai. Há, senhora. Há homens que pintam as beixas e pintam as outras coisas também. Oh, oh, caros netos. Pois pintam, comadre. Pintam de mês a mês. Isso aí é o comadre. Pinto de mês a mês o cuão. Oh, olha as beixas. Tu nunca viste os homens com as unhas pintadas? Já vi. Então o que estás a dizer? Eu já vi muitos homens com as unhas pintadas. Não fico admirada, que é verdade, hein? Pois não, não estou admirada, comadre. Eu nunca fico admirada com nada. Olha, mas eu tive uma amiga tua que me disse que tu não te davas bem com as tuas cunhadas. Ai, só tenho uma cunhada. Ai, só tens um. Ah, tu é com os teus cunhados. Ai, não, não, não. Te tenho muitas cunhadas. Te tenho. Cunhada, só tenho uma da parte do meu maridão. Estás ouvindo? Estou-te ouvindo. O que é que disseste que eu não percebi? Cunhadas, tenho muitas, mas da parte do meu maridão. Só tenho uma. Ah, sim? Como é que se ela chama? Maria do Cuarmo. Ai, é Maria do Cuarmo. Está bem, então. Sim, senhora. Olha, e tu tens falado do mundo da vida dos outros. Eu não. Não falo que não tenho tempo. Estou sempre a trabalhar. Dou mãos em casa. Mas as mãos não se trovam a língua de falar, não é? Não, não. Mas assim, eu vou mandar o computador com o telemóvel na mão. Oh, comadre. Pegada de tombo, às vezes que dá. Não imagina isso. Oh, filha. Pões-lhe o em voz alta que eu também ponho. Eu já aprendi que a minha filha ensinou-me. Ai, sim, ensinou-me. Estou criada. Tem gente para falar da vida dos outros. Não há coisa melhor. Eu gosto mesmo. Ai, eu não gosto nada. Tu não gostas? Então, estás sempre a falar comigo da vida dos outros. E eu? Eu não. É a vida dos outros. É a mim. Não me importa. Importa-me a mim. Aldraboa, não. Estás sempre a falar da vida dos outros. Eu? Não, é o padre. É o senhor bispo da tua terra. Ai, senhor bispo. Aqui não há bispo. É? É o senhor bispo dos amigos. Tu tens o número dele, hein? Não, não tenho. E não tens? Não tenho. Mas podias ter, não é? Não, não tenho. É do Dom Joaquim, não é? Sei lá se é Dom Joaquim, ou sei lá que é de que torne, ou sei lá se a dizer nada. Eu nunca ouvi. Eu ouvi dizer que era o Dom Joaquim, hein? Ai, eu não sei o nome dele. Ai, não, hein? Não, comadre. Não sei. Não há nada. Está bem, então. Olha, o senhor Paulo Jorge é muito amigo dele. É? É, senhor. E tu não sabias? São os dois com milões. Hã? São os dois com milões. Quem é que há com milões? Eles, os dois. Ai, o senhor bispo também come muito. Como? Come, comadre. Come e bebe. Vês? Como tu. Tu já iubes a comer? Olha, o João Tiago. Bom dia. Bom dia. Você vem aqui para o programa? Ai, o meu rico diretor. Ai, vem. O que é que você vem fazer? Venho falar de coisas boas. Ai, sim. É coisas para a cabeça. Olha onde é esta que ela está meia tola. Ai, eu não estou tola. Está assim meia variada da cabeça. Não, eu não estou variada. Vocês tiveram alguma cousica para ela? Eu tenho. Onde? O isso? Ela a agradece. Nunca deixe-te com a cabeça nas paredes. Nunca deixe-te com a cabeça nas paredes? Não, não, senhor. Mas olha que se quiseres podes dar, que não tem mal, hein? Ai, não, não. Não, não, não. Dói. Dói muito. Dói muito. Ai, dói. Dói, sim, senhor. Nada disso, comadre. Quê? Nada disso, comadre. Ai, gente. Tu pausas. O que é que está acontecendo? Olha, tu não sabes o que para aqui vai, filha. Ai, Jesus. Ai, comadre. Se eu tivesse assim uma mãe, andava sempre em cima dela, caramba. Tiveste uma mãe? Sim, assim como tu. Quem te dera a ti ter uma mãe como a filha? Ah, sim, te também digo. Não era santa? Era. Rádio Clube Babal Ferreiros. Bom dia. É o senhor Regério. Ah, senhor Regério, também nunca ouvi. Tu não sabes quem é o senhor Regério? Não, que eu nunca liguei para esse rádio. Ah, mulher, cala-te. E o senhor Regério é aquele senhor que tem uma câmbra? Estão? Das boas. Ai, tem? Tem uma câmbra municipal. Ai, que tem uma câmbra municipal. Sabes o que é isso? Não, não sei. Explica-me aí, comadre. Não vale a pena. Tu és burra, não percebes? Ai, sou só burra. Eu sou burra só quando quero, comadre. Não sou burra nenhuma. Posso ser muito enganadinho, comadre. É meu respeito. É só quando te habitei, sim. E eu sei fazer tudo, comadre. Tudo. Já ouvi dizer. E eu sou uma mulher dos sete ofícios. Caralho, sem Deus posso me guimar a boca cheia, comadre. É? E das sete pancadas. E diz o Santiago que tem sete pancadas também. Eu tenho os... E ele é minha que me faz. Isso é meu Santiago. Dá-te a pancada, dá-te pancadas. Ele é minha que me ensina certas coisas que eu fico com a boca aberta. Fica com a boca aberta? Melhor ficares com a boca aberta do que com outras coisas, não é? É isso tudo. Como tu sabes, comadre? Olha! Que se tem um... Que se tem um modo de direto que eu estou aí a fazer. Ele já vai falar, está bem filha? Está bem, está bem. Ele disse que tinhas que te calar que é para o amor dele falarem. Ai, ai tinha. Acho que sim, que tens que te calarem. Odília. Odília Martins. Bom dia. É bom dia, se Deus que jerem. Não é? É sim senhor, para toda a gente que estão aqui. Só vir e depois comadre... O meu muito obrigado a eles todos. Ó senhor doutor, você quer disto? Olha que é boa. Ó lomba. É bom, pois é bom. Eu estive lá um bicho, é uma coisa mastigada que eu deixei. Ai, foca nojo. Olhando dos meus livros. Eu comi alguma coisa da boca dos outros. Olha, o senhor doutor comeu-e. Comeu-e e... E gostou-e. Gostou-e. Não é boa, não é? Sabe a galinha? Ai, sabe a galinha? Ainda bem que sabe a galinha. Se soubesse da outra, o Isaac era pior. Era mais pior, era. É verdade. Era, era, sim senhor. Era que tudo louvado. Louvado daquilo da cobra. Muito ele gosta da cobra. Não falto cobras. Não falto cobras. Vós andais... Indes botar tudo abaixo. É sem pegar a gente a mesma coisa. Eles andam aqui às voltas com isto. Ai, comado. Vão botar isto tudo abaixo. Que rebuliço, sei lá. Ai, que rebuliço. Que ainda mete medo, rapariga. Eu estou a sentir aqui nos ouvidos. Que rebuliço, sei lá. Estás a sentir? Estou a sentir. Ai, tu ainda sentes? Ainda sinto. O chato, estou admirada. Tu ainda sentes? Sim, não é bonito. Ó caramba, esqui a espar tudo. Olha, se não sentisse hoje, já estava morta, comadre. Era? Não era? Era. Sãozinha. Bom dia, sãozinha, chaves. Olha, comadre, já estão para ali a tocar. Vê esse comadre. Então é que eu, a ver, isto é tão triste, então é de telefonar para o telefone de casa. Ah, então vai atender, vai atender, hein? Não dá toques, Nelson. Que é para morrer, para morrer o teu, o teu, como é que se diz o teu, hein? Não dá toques. O teu, o teu patrão, não é patrão, como é que se diz, hein? O teu, o teu diretor. O teu diretor, exatamente, que é para morrer o teu diretor, hein? Não, não dá toques, não. Poder dizer o que quer dizer, hein? O que quer dizer, hein? O teu diretor está ocupado, só foi um toque, que se estão, que se estão a ouvir. Olha, vai, vais ter o teu diretor e o senhor doutor, que também trabalha com os produtos. O senhor doutor também pode ajudar o teu diretor, hein? Ai, 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 não pode, ó senhor doutor, você vai para o pé do diretor dela. Vai para o pé do mal do diretor. Olha, veja lá, se arranja qualquer coisa que é para morrer, para morrer ela deixar de gaguejar, hein? Uma banana grande, prova cá abaixo, ela para, não para. Não, não, não digas isso. Isto é moda, já, ó comadre. Ora, pois é, agora está na moda cada coisa que eu interfico toda lá. É verdade, ó comadre, já não me incomoda nada. Deus me livre, filha, Deus me livre. Isto, estou a mim agora é moda. É moda. Olha, o Pedro, o Pedro. Dá um beijinho ao Pedro. Está a dizer adeus, está a dizer adeus, hein? O Pedro, está a dizer adeus. Olha, filha, já o adeus, até a próxima. Vou embora, beijinhos para todo mundo. Pronto. E que ela leve bem fundo, que é o que interessa. É isso mesmo, comadre. Olha, vai para dentro, que eu já vou embora. Vou para ali, vou espreitar aquilo. Hã? É, estou a passar, não é comadre. Ok, ok. E que é o meu Deus. Também já temos preparado o Elvio Santiago, e não só, para entrar em direto já de seguida. Dona Olga, beijinhos para quem? Beijinho campeão, para todo mundo que nos está a ouvir, para todos que me conhecem. É tudo, é sim senhor, para todos que me acompanham à noite, muito obrigado a todos. Ora, muito bem, sim senhora.